Música Meus companheiros de trabalho são muito engraçados, não é mesmo? Mas gente, olha, hoje no Jornal da Cidade a gente falou de um assunto sério que é a dengue. Os estados do Acre, Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal, decretaram situação de emergência por causa da doença. Em Goiás foram registrados mais de 22 mil casos e duas mortes neste ano. O que representa um aumento de 58% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em Minas foram 23 mil casos até o dia 29 de janeiro. E no Distrito Federal a marca de casos de dengue chegou a quase 29 mil e 500. Além de seis mortes nas quatro primeiras semanas do ano. Lembrando que lá no Acre, onde o decreto foi publicado no início do ano, em meados de janeiro haviam sido contabilizados mais de 2 mil e 500 casos de dengue. Gente, a gente fala disso aqui todos os dias, então cuidado, né? Não deixa a água parada, bota a terra nos pratinhos de planta, faz de tudo, minha gente. Incentiva os vizinhos a fazer também, porque não adianta você fazer na sua casa e o seu vizinho do lado tá juntando água em possada aí, tá juntando lugar pra criar o mosquito da dengue e ele ir pra sua casa, tá bom? Mudando de assunto, a gente também falou no Jornal da Cidade que o país registrou a abertura de mais de 850 mil micro e pequenas empresas no ano passado. Os números apontam para uma média de 2.300 novos negócios desse porte abertos por dia, segundo o levantamento do SEBRAE, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil, que, portanto, indica uma melhora no ambiente econômico do país. No ano anterior, foram criados aí mais de 805 mil empreendimentos. E pra gente finalizar esses destaques, notícia internacional. Em um comunicado publicado pela Agência Russa de Vigilância Veterinária e Fitosanitária, a organização afirma que suspendeu a autorização de cinco importadores equatorianos desde o dia 5 de fevereiro. A agência alega que a decisão foi tomada após a detecção de um inseto devastador. Segundo a imprensa russa, nove de cada dez bananas importadas pelo país procedem do Equador. A agência também adotou a mesma medida a partir de dia 9 deste mês, agora sexta-feira, para algumas flores do país que são importadas pela Rússia. As restrições também foram tomadas depois que o presidente do Equador, o Daniel Noboa, anunciou em 10 de janeiro que aceitou a oferta dos Estados Unidos para trocar equipamentos militares soviéticos antigos por armamentos americanos de nova geração, avaliados aí em 200 milhões de dólares. Esses foram os destaques do Jornal. Lembrar vocês que o programa começa sempre às 7 horas...